Minnie, dá oizinho pra câmera Oi Oi A gente tá no ônibus, né Minnie? No expresso pro inverno E expresso pra onde? No expresso, no inferno A gente tá indo pra ficar um hotel Nunca confiei na Dani Pra fazer uma viagem Aventura A Minnie tá reclamando porque eu coloquei ela Num ônibus velho Cheio de xing-ling Gritando que nem uns loucos E a gente vai ficar num hostel No meio do mato A vida é cheia de aventuras O que você vai contar pros seus filhos Seus netos e tataranetos Pra suas próximas gerações A cara de Quem tá adorando É isso aí A gente tá do lado do banheiro Olha que legal, banheiro É um maquinho lá em cima Cadê? Aqui Aê É isso aí, cara Olha aí, galera Olha aí Dá um tchauzinho pra câmera Vai É isso aí São pessoas muito simpáticas São pessoas muito simpáticas Tá certo Foi aí, né Minnie? É Chega, né? Vem 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 Vem